Na nossa conexão de todos os dias, tudo bem, Eliane? Bom dia. Oi, bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom, temos essa definição do presidente Lula vetando esse projeto das saidinhas na contramão do que pensam os deputados. O presidente vetou parcialmente o projeto aprovado pelo Congresso, acabando com a saída temporária de presos do regime semiaberto. Ele manteve a chamada saidinha para a visita a parênteses em datas comemorativas. Teve até um anúncio ontem feito pelo ministro Ricardo Lewandowski para falar sobre esse sinal, as justificativas do veto, que já tem data marcada para ser derrubado lá no Congresso, Eliane? Pois é. Você sabe, Carolina, que o veto do presidente foi cauteloso. O Ministério de Direitos Humanos, por exemplo, defendia um veto total que o presidente Lula vetasse todo, todo o projeto que veio do Congresso. Mas o presidente Lula foi cauteloso, estudou detalhadamente, junto com o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, e vetou um único ponto, que é um ponto meio consensual. O preso, que já tem um certo tempo preso, que tem bom comportamento, que demonstra capacidade de ressocialização, tem direito à visita às famílias, por exemplo, no Natal. E a argumentação do ministro Ricardo Lewandowski, que foi quem anunciou o veto, é uma argumentação muito para a gente refletir. Porque ele disse o seguinte, que essa proibição de visita às famílias de presos que já estão no regime semiaberto, ou seja, eles já podem sair de casa, que essa proibição de visita às famílias atenta, atenção, isso é aspas, atenta contra valores fundamentais da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena e a obrigação que o Estado tem de proteger a família. Ou seja, o Lewandowski, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele usou um argumento constitucional e um argumento humanitário também. Se a prisão não é uma vingança do Estado, mas é sim uma tentativa de ressocialização, como você impede o preso de ver a sua família? Você está punindo o preso, está punindo a família duplamente. Aí você me pergunta, Carolina, como é que isso vai caminhar no Congresso? Os líderes do governo já estão aí precificando, achando que vai ser uma nova guerra do Congresso contra o Executivo. não por causa do veto especificamente, mas que esse veto, esse veto num único artigo, vai servir de pretexto para atiçar a direita bolsonarista da Câmara contra o governo Lula, contra o Palácio do Planalto. Enfim, é mais um pretexto. E os líderes de oposição já estão se articulando para derrubar o veto. Lembrando que o Congresso vota, o presidente tem direito de sancionar na íntegra, sancionar só em partes ou vetar integralmente, mas quem dá a palavra final é o Congresso, que pode, vamos dizer assim, vetar o veto, ou seja, derrubar o veto do presidente. Como o Congresso, essa semana, deu vários sinais de estar fora do controle, principalmente a Câmara, a Câmara que, enfim, fez aquela ruaça toda para definir o óbvio, que é manter o deputado Chiquinho Brazão acusado de ser mandante do assassinato de Marielle Anderson na cadeia. Foi aquela confusão toda quando o natural seria manter, obviamente manter, uma investigação de seis anos, feita, muito bem feita, pela Polícia Federal. Também a Câmara e setores da Câmara elogiando Elon Musk por atacar um ministro da Suprema Corte do Brasil, ou seja, o patriotismo, entre aspas, por água abaixo, cai a máscara. E, em terceiro lugar, jogar para as calendas a regulamentação das redes sociais, das fake news. Então, a Câmara, fora de controle, vai usar esse veto da saídinha para um novo confronto, uma nova guerra contra o Executivo. Está tudo errado lá dentro. Enquanto isso, tem um spin-off rolando aí, porque, sem minhas palavras, ontem o presidente da Câmara disse que o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é um desafeto pessoal e classificou de incompetente o responsável pela articulação política do governo. A gente tem aqui um trechinho do que disse numa feira agroindustrial em Londrina, ontem, quando foi questionado sobre a votação que manteve a prisão do Chiquinho Brasão e um suposto enfraquecimento da sua liderança. Vamos ouvir. Olha, essa notícia hoje que você está tentando verbalizar o que os grandes jornais fizeram foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu afirmando que ninguém é perfeito e defendendo a convergência. O que eu posso dizer é que eu me esforço muito para manter uma boa relação com o governo, com o próprio ministro Alexandre Padilha, por quem eu tenho afeição, eu tenho simpatia e eu considero também competente. De qualquer forma, esse ataque frontal demonstra que Arthur Lira ficou sentido, né? Com uma possibilidade, claro, a articulação do governo para tentar mudar o panorama, influindo ali com a ligação de Padilha e alguns deputados sobre a votação do Chiquinho Brasão, mas se sentindo realmente incomodado com essa possibilidade de estar sendo visto como enfraquecido, né, Eliane? Pois é. É pouco comum, né? Não é trivial que o presidente da Câmara se refira, sim, ao articulador político do governo. Isso é explodir pontes, né? Chamar o Alexandre Padilha, o ministro Alexandre Padilha. de desafeto pessoal e de incompetente, olha, está fora do padrão. Também está fora do padrão o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, automaticamente tomar partido e defender o Alexandre Padilha, o articulador político. O que que isso me diz, né, Carolina, me diz que, primeiro, confirma o que a gente estava falando, a Câmara fora do controle. Segundo, esses dois adjetivos do Arthur Lira mostram como é que a Câmara está de pernas por ar. O Arthur Lira está enfraquecido e está enlouquecido porque ele tem um candidato à sua própria sucessão na presidência da Câmara, que é o deputado Elmar Nascimento, da Bahia, e o governo Lula e o Alexandre Padilha se recusam a assumir essa candidatura. Até porque assumir uma candidatura é você atrair raios e trovoadas das outras candidaturas. E são pelo menos três candidatos à sucessão do Lira, todos eles com boas chances. O presidente não vai assumir uma candidatura para brigar com as outras duas. E o Arthur Lira já se sente enfraquecido, já se sente distante do governo e está retaliando. Ele está usando o cargo e está usando a Câmara para retaliar. Isso é muito ruim porque o que está em último lugar nessas questões todas é o chamado interesse nacional. Os brasileiros e o Brasil não têm nada a ver com as brigas e as questiúnculas do presidente da Câmara contra o ministro X ou Y. O Brasil quer que a Câmara trabalhe bem, que tome decisões corretas para o interesse nacional. A gente tem aí, vem aí a regulamentação da reforma tributária, vem aí toda uma questão de aumento do funcionalismo ou não, tem a questão fiscal, o equilíbrio fiscal das contas públicas e eles ficam nesse tiroteio. Ah, porque foi o Padilha que disse que eu é que mandei votar a favor do deputado Chiquinho Brazão. Ah, isso é mentira, eu não mandei. Ou seja, sabe, a Câmara está muito fora da casinha. Isso não é bom. Então, a gente vai ter aí, vamos juntar as duas pautas. Você vai ter aí a Câmara se articulando para derrubar o veto do presidente Lula no caso das saídinhas. Você já teve o Senado articulado para derrubar os vetos do presidente à reoneração da folha de pagamentos e à reoneração dos municípios e agora você tem essa guerra aí toda por causa de Chiquinho Brazão. Realmente é uma coisa, sabe, assim, inexplicável. Eliane Cantanhete que conversa conosco de Brasília. Eliane, a ministra da gestão e inovação ester do ECC disse ontem que o governo está estudando um reajuste salarial para os servidores acima de 19% até 2026. No momento, a prioridade para negociações são os técnicos de instituições federais que mobilizam greves pelas universidades do país. Tem muita conta sendo feita. Ontem, também, o ministro Fernando Haddad disse que a equipe econômica está fazendo os cálculos para ver se há espaço para um reajuste maior aos servidores nos próximos anos, mas acrescentou que em 2024 isso não será possível pois o orçamento está fechado. Como é que o governo está lidando com essa pressão? Pois é, Carolina, isso é um grande problema para o presidente Lula. Primeiro, porque a popularidade já não está esse abrastempo todo. e as categorias do funcionalismo são categorias muito fortes e, em geral, aliadas do PT, aliadas do presidente Lula. Pelo menos, eram ao longo do tempo. Não sabemos se continuam. Mas, o fato é que, em 2023, o reajuste foi de 9% e agora tem 20 categorias já se articulando para uma greve com uma pressão para 30% de reajuste ou de aumento, isso não é mais reajuste, é aumento, em 2024. Como você disse, Carolina, o ministro Fernando Haddad está se debuçando sobre uma solução, sobre um ponto de negociação, mas avisa que o orçamento de 2024 já está fechado. Qualquer negociação é a partir do ano que vem. Certamente, ele está fazendo isso para poder abrir negociação. Começa radicalizando e depois negocia. Mas, o fato é o seguinte, que, por enquanto, o Ministério da Gestão da Esther do EEC, ministra Esther do EEC, oferece, já que o orçamento está fechado, oferece aumentos nos auxílios, nos chamados penduricalhos. Então, o auxílio alimentação, que hoje é de R$ 658,00, passaria para R$ 1.000,00, um aumento de em torno de 52%. A assistência à saúde complementar, que é o tal do plano de saúde, passaria de R$ 144,38,00 para R$ 215,00. E a assistência creche, a bolsa creche, como a gente chama, passaria de R$ 321,00 para R$ 484,90,00. A contrapartida que o governo coloca na mesa é de que eles suspendam as intenções, as propostas e ameaças de paralisação. Mas, isso também é uma negociação difícil, porque, claro, que as categorias querem manter esse trunfo na manga. Uma categoria específica que está muito, que foi muito prejudicada na era Bolsonaro e que está numa linha de frente de negociação, de pressão, é exatamente ali o funcionalismo da área de meio ambiente. O pessoal do IBAMA, do ICMBio, etc., que foi muito prejudicada, está trabalhando com muito pouca gente, sem reajuste, e esses já estão ali endurecendo o jogo com o governo. é mais uma frente de batalha. O governo já tem a frente externa, o governo tem aí a negociação com a Câmara, a negociação com o Senado, a questão fiscal, enfim, tudo isso significa muita, muita pressão para o presidente Lula e para o que eu chamo de principal articulador político do governo, que é o Fernando Haddad, que além de fazer contas, também tem que fazer negociação política o tempo todo. Aliás, o pessoal do IBAMA tem realmente uma defasagem histórica pela atuação do ex-presidente e foi uma promessa do governo, aliás, do candidato Lula para uma atuação muito mais forte também na fiscalização em relação ao meio ambiente, ao desmatamento e tudo mais. Pois é, faltou dizer o seguinte, está previsto uma reunião na segunda-feira já para tentarem bater o martelo, não sei se vão, mas tem uma nova rodada de reuniões segunda-feira. Eliane, o chanceler Mauro Vieira vai chegar hoje na Ásia com uma pauta bem cheia na região e o que de mais urgente ele vai precisar já resolver? Não, não, é o contrário, o Mauro Vieira está chegando da Ásia. Ah, da Ásia, perdão, está chegando agora. Ele passou, ele foi para a Ásia e foi uma viagem importante porque pouca gente sabe, sabe, Carolina, mas em 2023 o Brasil exportou para a Ásia mais do que cinco parceiros tradicionais do G7. Se você pegar os cinco parceiros do Brasil, parceiros comerciais eu estou falando, claro, cinco parceiros comerciais do Brasil na Ásia e os cinco maiores parceiros comerciais do Brasil no G7, que são o Japão, Reino Unido, França, Itália e Alemanha, o Brasil exportou mais para os da Ásia do que para os do G7. então o chanceler Mauro Vieira foi para para a Ásia, fez um circuito ali no sudeste asiático e volta hoje, mas ele voltando, aí sim ele vai ter que se voltar também para a nossa região, porque você tem a crise do Equador com o México, você tem a crise interna na Argentina, que já está botando as manguinhas de fora e voltar a falar de guerras malvinas, você tem a crise interna da Venezuela e a crise da Venezuela com a Guiana e mais um tema novo, o Haiti, coitadinho do Haiti, que é o país mais pobre, mais miserável e infeliz de todas as Américas, está completamente fora de controle depois que assassinaram o presidente e as gangues tomaram conta do país, então a locomoção está completamente interditada no interior, na capital e o próprio aeroporto de Porto Príncipe está bloqueado, não funciona, está inoperante, então o Brasil essa semana conseguiu mandar dois helicópteros para trazer de volta sete brasileiros e uma alemã para o Brasil e agora está fazendo ali a contabilidade de quantos brasileiros estão querendo voltar para cá, a estimativa é que haja de 60 a 70 brasileiros no Haiti, quantos deles vão querer sair e como é essa dinâmica para retirá-los de lá, já que o país está todo interditado, então Mauro Vieira chega e traz boas notícias da Ásia e enfrenta uma pedreira aqui na nossa região. tchau.